Que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Mais uma vez, a minha gratidão a Deus. A minha gratidão a Deus. Se eu estou de volta à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, é por um milagre. Um milagre de Deus. Porque Deus me conduziu para o único partido, para o único lugar onde eu poderia ser eleito. Analisando todas as demais candidaturas, todos os demais partidos, Deus me canalizou para o único lugar onde eu poderia voltar. E eu não posso deixar de fazer esse reconhecimento. Pela terceira vez, eu estou de volta à Assembleia, graças à benevolência de Deus. Graças às misericórdias de Deus. Deus reina em mim. Esse mandato tem dono. Esse mandato é de Deus e do povo do Estado do Maranhão. A minha gratidão. A minha gratidão. A minha gratidão. O meu reconhecimento. A Deus. 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 Deus me trouxe até aqui. Nem mais, nem menos. Eleições com 100 mil votos. Deus me trouxe para cá com 24 mil e 800. E agradeço a cada um. Cada um. Cada policial. Cada esposa de policial. A cada professor. A cada policial. A cada policial. A esposa de policial. Ao zelador. Ao promotor. Ao juiz. A cada voto. Que contribuiu para que eu voltasse para cá. O primeiro voto. O segundo voto. 23 mil. 788. 98. 99. 24 mil e 800. Votos limpos. Votos honestos. Votos honrados. Votos conscientes. Eu só tenho a agradecer a Deus. E a população do Estado do Maranhão. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão. Deus me trouxe para esta casa. De volta. Para que eu continue fazendo meu trabalho. E defendendo. São 24 mil e 800 votos. 24 mil e 800. Altas. 24 mil e 800. Defesas. A voz do povo vai continuar na Assembleia. A voz do povo vai continuar. Ontem um policial militar me encontrou e disse. Deputado Hélito. Graças a Deus. Que a sua voz vai continuar em defesa dos policiais militares. Do Estado do Maranhão. Em defesa dos professores. Em defesa das pautas importantes para o Maranhão. Muito obrigado meu Deus. Muito obrigado meu Deus. A ti. Toda honra. E toda glória. Eu só posto meus joelhos para Deus. Para Deus. Eu não tenho ídolo. Eu só posto meus joelhos para Deus. Para Deus. Somente para Deus. Senhores e senhores. Quero parabenizar aqui. A eleição do meu presidente. Do partido PSC. Aluísio Mendes. Aluísio Mendes. Quero parabenizar. A sua eleição. Terceiro mandato como deputado federal. E agradecer mais uma vez por ter me recebido. No PSC. Quero parabenizar também a eleição. Do meu amigo delegado. Caveira. Bolsonarista. Deputado estadual. Lá de Belém do Pará. Deputado federal. Parabenizar também. Parabenizar também. A eleição do deputado federal. Pazuello. General Pazuello. E também ao senado. Do general Mourão. Parabenizar. A todos. Por as suas eleições. E. Já destaquei. O meu voto também. Presidente Bolsonaro. Eu não me escondo. Eu tenho um lado. Tenho um posicionamento. E as minhas convicções. Políticas. E. Eu estou aqui. Graças a vontade de Deus. E respeitando a população. Do estado do Maranhão. Senhoras e senhores. Quero fazer também. Um. Dever de justiça. Como dever de justiça. Quero parabenizar. A professora Lorena Raquel. Professora de redação. Uma mulher cristã. Conservadora. Foi a primeira a levar. Para anotar a pauta. De um assunto polêmico. E que na verdade. Precisamos tratar. Com muita seriedade. Com muita responsabilidade. E discutir o problema. Parabéns. Professora Lorena. Receba o nosso respeito. Na Assembleia Legislativa do Maranhão. Apresentamos o projeto de lei. Que acrescenta o artigo 1º A. A lei estadual 11.827. A ausência de banheiro multigênero. Isto é. Não direcionada a um público específico. Não caracteriza inscrição em razão. De orientação sexual. Ou identidade de gênero. Sendo, portanto, vedada a instalação e adequação de banheiros, vestiários e assemelhados na modalidade unisex. Nos espaços públicos, estabelecimentos comerciais e demais ambientes de trabalho. Nós somos a favor das placas educativas. Nós fomos, somos e sempre lutamos pelos direitos humanos. Pelo direito e liberdade de todos. Mas a lei deixou uma lacuna. Deixou espaço. E é por isso que apresentamos um projeto de lei. Para que tenhamos uma lei que possa abrigar o direito de todos. Não podemos permitir que uma criança de 9 anos, de 11 anos, um adolescente de 13 anos, esteja usando o banheiro e um transexual masculino entre no banheiro e utilize o mesmo banheiro de uma criança, de um adolescente. Então, precisamos respeitar o direito de todos. É um tema polêmico e que precisamos discutir. Nós temos casos de pessoas que tratam de idosos com Alzheimer e que a filha do senhor com Alzheimer precisa utilizar o banheiro. Alguém tem que estar na porta segurando o banheiro para que possa ser utilizado. Então, tema polêmico. Nós precisamos tratar com muita seriedade, com muita responsabilidade. E é o que temos feito no nosso mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Por último, senhor presidente, apresentamos a indicação para que o governo do Estado possa estabelecer o pagamento dos servidores da área da saúde, principalmente da MCE, que estão com seus salários atrasados. Então, fazemos o mandato com muita seriedade, muita responsabilidade. E os profissionais da saúde recebam o nosso respeito, a nossa solidariedade.